Música Antes havia vencido apenas na primeira rodada, mas o burrão mostrou neste começo de campeonato que será um adversário difícil de ser batido. É uma das três equipes que ainda não perderam. E para o técnico Paulinho McLaren, a Série A3 deve indicar nas próximas rodadas a verdadeira força das equipes. Lá na segunda metade do campeonato, no fim da segunda metade, a gente vai ver que a força já diminuiu e as equipes de mais qualidade técnica vão sobressair. Eu ainda acho que o campeonato está em desequilíbrio, porque todo mundo tem força. A Francana hoje, enquanto impôs força, nos trouxe dificuldade. Quando abriu que jogar, nosso time foi superior. Ainda segundo ele, o Flamengo de Guarulhos, adversário deste sábado no Joaquinzão, é um dos times que vão brigar pelo acesso. O Flamengo é o time mais próximo do dia 2, é um time que tecnicamente joga um futebol muito parecido conosco. Espero que isso é uma projeção, na verdade, né? Isso possa acontecer. E jogar de igual para igual com o Flamengo, eu acho que aí eu estou a bater em casa, tem que prevalecer. Mas até lá tem que ter o feedback do jogo, com quem eu vou poder contar ou não, né? Desfalque certo é o volante Amaral. Neste lance, o jogador fraturou a clavícula e está fora da competição. Ele deve passar por uma cirurgia nesta sexta-feira. Pelas redes sociais, Amaral agradeceu o apoio recebido e também vai ficar na torcida pelo acesso do burrão. Agora a presença garantida é do atacante Marcos Nunes, um dos artilheiros da Série A3 com quatro gols. E ele só não é o principal goleador da competição, porque essa bola aí caprichosamente não entrou. Eu estava comemorando para comemorar o gol com meus amigos e queria que a bola entrasse, queria fazer uma comemoração diferente para a galera. Descontraído nas entrevistas, o atacante revelou de onde vem essa alegria, dentro e fora de campo. Me inspiro bastante no Neymar, no Robinho. Gosto de ver ele jogar, porque ele sempre fica rindo. Futebol mulher, que vai para cima e... O meu jeito é isso daí. É, tem que jogar com alegria, com entusiasmo. Esse é o futebol brasileiro, não é isso, Antônio Carmo? Boa tarde. É o estilão brasileiro. É o estilão brasileiro de jogar com alegria, indo para frente, indo para cima, né? Marcos Nunes, quem que se inspira? Robinho Neymar. Tá vendo? Gosta pouco, rapaz, né? Ele foi uma contratação bacana do Talbatec, que está dando certo. O artilheiro, aquela bola ali que a gente mostrou, que pegou na trave, rodou toda a linha, né? Realmente merecia ter entrado pela jogada dele, pelas fintas, pegou bem na orelha da bola ali, saiu meio quicando, né? Mas foi uma grande jogada. E o Talbatec tem que aproveitar esse momento, Andressa, e amanhã, eu repito aqui o que nós falamos ontem, contar com o apoio da torcida. Não tem desculpa, o jogo é 3 da tarde, sábado, o time está bem, vem de uma bela vitória sobre a Francane, então o torcedor do Talbatec vai falar, ah, vou esperar mais o quê? Não tem que esperar. O apoio da torcida ajuda a ganhar o jogo. Então, os jogadores, a comissão técnica, contam com esse apoio que vem, das arquibancadas, e o torcedor do Burrão não pode negar nesse momento, num ano tão especial que é o ano de centenário do Talbatec. O Paulinho McLaren falou sobre a definição que fica no campeonato, Andressa, e a gente falou aqui, espera-se 5, 6 rodadas, né? Aquela velha história, para ver o que vai acontecer. Para conhecer o próprio time também, né? E agora, o Noroeste, ontem, perdeu do América. O Noroeste é um dos mais tradicionais times do interior de São Paulo, é o chamado ioiô, ele sobe e desce com uma facilidade incrível, da Série 1 para a Série 2. E no ano passado, ele caiu da Série 2 para a Série 3. Ele perdeu um grande investimento que tinha lá, do Damião Garcia, que foi até candidato a presidente do Corinthians, e o time está despencando. Então, você já começa a olhar o Noroeste como um time que não vai dar trabalho para ninguém, dificilmente vai se recuperar. Aí você começa a fazer aquela separação, metade da tabela para brigar em cima, outra metade que briga embaixo. E o Talbatec tem que ficar obrigatoriamente na parte de cima da tabela. O jogo contra o Flamengo amanhã é o chamado jogo de 6 pontos. O Talbatec tem 10, o Flamengo tem 9. É um jogo complicado, não é jogo contra a Francana, por exemplo. A expectativa de uma vitória do Talbatec era muito grande. Para amanhã já é um jogo mais difícil. Aquele jogo que se pintar um empate, você falou para normal, em razão da qualidade do adversário. Mas o legal é procurar ganhar, pegar esse bom momento que teve aí da vitória de quarta-feira, sapecar o Flamenguinho amanhã, né? Porque Flamengo bom é aquela do Rio, não é? Que você fala? É, uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Flamengo de Guarulhos não vai. Não, de Guarulhos eu não quero nem saber. Não vai atrapalhar a vida do Talbatec, que confirmou a vota do Vinícius Trinca, aquele garotinho de Suzano. Se é de Suzano é bom. Ah, de duropeis, né? É, duropeis, Suzano. Bom, melhor time amador do mundo. E ele esteve até conosco há algum tempo atrás. Sim, está de volta. 21 anos, foi jogar em Portugal depois do Talbatec, quem sabe aí também possa ajudar bastante o Talbatec. Lateral esquerdo, né, Carlos? Lateral esquerdo, pode jogar ali como ala, do jeito que o Paulinho gosta às vezes de colocar três zagueiros. Mas amanhã é jogo para mais uma vitória do Talbatec e eu repito, contando com o apoio da torcida. Depois não reclama a torcida, ah, você não vai no estado, você não pode falar nada. Aí fica difícil de ajudar o time também, né? Vamos falar do São José dos Campos Futebol Clube, que entrou em campo na noite de ontem e empatou com a Inter de Limeira fora de casa. Veja os gols. A Inter de Limeira abriu o placar no fim do primeiro tempo. Depois do cruzamento para a área, Tiaguinho só empurrou para as redes. O gol de empate do São José dos Campos saiu no segundo tempo, em cobrança de falta ensaiada. Levantamento na área, Marcos Vinícius ajeitou e Danilo Martins, de cabeça, empatou o jogo. Resultado final, Inter de Limeira 1. São José dos Campos, de volta ao G8, também 1. É, lembrando que o São José dos Campos é o ex-atlético joseense e volta a jogar neste domingo novamente fora de casa contra o Votuparanguense às 10 da manhã. Antônio Carmo. O Votuparanguense é mais longe do que qualquer lugar, né? Distante. Longe. Acho que o time não precisa nem voltar para São José de Limeira, já vai para lá, né? Mas foi um bom empate face às circunstâncias da partida, um jogador expulso no primeiro tempo, perdendo o jogo, aquele gramado do Limeirão é grande, o campo é grandão, é um dos maiores do interior de São Paulo e o time conseguiu empatar o jogo no segundo tempo. Danilo é aquele centroavante que teve uma grande passagem pela ferroviária de Araraquara, jogou na Coreia, teve nos Estados Unidos, é um jogador da cidade e que pode ser muito útil agora para o time do São José Futebol Clube. E vendo aí o pessoal, me lembro, deixa eu mandar um grande beijo aqui para a Bia César, que ontem teve o seu primeiro bebê, o Luca Santiago e para o paizão lá, o Maicon, que está feliz da vida, logicamente, né? É mais um palmeirense que vem, pai e mãe palmeirense, então, fosse corintiano, não falava não. Sofredor, mas difícil mesmo vai ser se o Luca resolvesse ser um torcedor da Águia do Vale. Também vai ser, com certeza, eles são de São José dos Campos, então parabéns a Bia, ao Marco, ao grande Vicente César, a Aracilene, os avós, né? Que são felizes da vida e sucesso e muitas felicidades para o garotinho que chegou. Tá certo. E boa sorte ao Taubaté e ao São José dos Campos Futebol Clube também. Parabéns à família aí com o Filhão Novo chegando. Seguinte, a gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar da rodada da Série A2 do Campeonato Paulista e tem também futsal, vôlei, basquete, tudo isso hoje no programa. A gente volta já. Tchau.